as promoções hoje para vocês os melhores PC game custo-benefício vou trazer BC de a mil e quinhentos até três mil dois mil e quinhentos reais vai ter vários preços para vocês lojas confiáveis eu vou trazer PC montado vou fazer comparação mostrar teste em jogos trazer opções de monitores para vocês e vou falar a cada detalhe então se você quer comprar tá com dinheiro no bolso aí para comprar ou vai ganhar o dinheiro alguém vai te dar de presente o computador preste atenção porque é dinheiro envolvido então você não pode levar golpe não pode comprar computador errado em loja que que vai te mandar um computador antigo lá de 2013 eu vou explicar cada detalhe aqui então preste atenção é promoções tá aí se você quiser ver outros preços aqui no canal tem ó a gente tá com 18 mil e oitocentos inscrito então você pode escrever e ativar o Sininho para receber informações como top 5 da cabum os melhores computadores da cabum até cinco mil e quinhentos reais promoção de processador quando você comprar o computador quer melhorar o computador você continua aqui no canal para receber é promoções de processadores placas de vídeo entre outros eu faço shorts quando é promoções de computadores tá e também tem outros preços computadores top 5 e pichal é computadores para você não comprar na pichal com tudo de mim dois mil e quinhentos tem muita coisa eu tenho a média de 200 vídeos aqui sobre PC game no canal essa é uma média tá aí tem esse computador aqui na cara na pichal tá não não é montado o computador é muito sua casa parcelado ele tá dois mil e setenta e dois reais e tem um frete 2100 a vista ele tá dois mil e oitocentos e vinte e três esse computador não vou indicar porque ele é um átomo 3000 g ele vem com a vega 3 de 1100 megahertz oito gigas de memória DDR4 com SSD de 240 porque cara que você não vai indicar ele não vai vir montado para você e você quer o que desempenho é então você pega esse que até subir um pouco ele tava 1.499 é um precisão cinco estrelas vem com esse gabinete aqui mesmo a própria pichal tá vendendo entregando porém quando você parcela aqui dentro da Amazon ele fica 10 vezes de 154 49 não aumentando o seu preço deixando o preço aí natural preço já que é o mesmo à vista então você vai pagar muito bom muito barato é Atom 3000 g também oito gigas de memória SSD 240 que que roda nesse PC vou mostrar para vocês o teste em jogos mas já vou adiantando Free Fire Fortnite GTA 5 CS GO Aerotruck Simulation The Sims entre outros jogos roda muita coisa roda o FIFA cara roda o FIFA todos os jogos no baixo a 720p um processador muito forte dá para fazer o upgrade nesse computador sim você tem como colocar por exemplo raizem 7 raizem 7 3700x que vai ficar muito bom e colocar uma rtx 12060 quando você adicionar uma placa de vídeo você precisa adicionar uma fonte tem fonte aí de 700 watts no no próprio site da alas o que tava de promoção com frete grátis 300 reais que vai rodar essa placa de vídeo que eu falei e também quando você for fazer o upgrade é só entrar em contato com WhatsApp do vídeo dicas tech tá na descrição do do desse vídeo e os computadores que eu indicar tá no comentário fixado top demais várias pessoas já compraram só alegria com esse computador aqui cara eu preciso entender para trabalhar não é para jogar meu amigo é isso aqui é lançamento de 2019 um processador que dá para fazer upgrade você não precisa vender o seu computador para melhorar ele a cara tô achando ele muito bem lento já passou três anos aí então melhora ele compra raizem coloca que ele vai ficar mais rápido dá para colocar mais um pente de 8gb dá para colocar mais HD dá para colocar a placa de vídeo dá para trocar o gabinete colocar um gabinete cheio de LED RGB é um computador que dá para melhorar ele sem você precisar vender eu alguns que estão vendendo aí na internet e três da segunda geração não dá para você melhorar os cinco da segunda geração não dá a latência baixa é compatível já com Windows mais novo com Windows 11 esses mais antigos não vão ser não tem aquela opção lá do tdp então é vai entrar muita história aí que se eu for contar aqui vai demorar muito o vídeo então esse que é novo pode pegar sem medo aí tem esse outro aqui cara eu precisava dele com 16gb eu vi falar que com 16gb o desempenho é melhor melhor sim muito melhor inclusive nesses contadores que tem um G no final da AMD por quê porque ele vai pegar 8gb usar para o gráfico integrado e mais os 8gb que sobrarem vão usar é para o processamento é lógico que não é dessa forma ele pode usar do 8gb pode usar 10gb não né né desse jeito que eu tô explicando mas eu tô explicando para simplificar cada pente de memória vai ficar ali é até para um vídeo um vídeo integrado e outro processamento aqui é um gabinete já que vem com RGB na frente acrílico do lado mais bonito muito mais bonito vem com essa cidade 240 muito top tá 2099 mas considera que é dois mil reais porque porque o frete é grátis considere que é mil e novecentos reais porque porque 10 vezes de 209 sem juros então se você for considerar o aqui da pichal esse computador 1800 ele vai para dois mil e duzentos praticamente 150 reais de juro 200 reais que ele vai para 2072 então se você colocar 200 reais aqui pessoal presta atenção para isso aqui o cara vai comprar e o cara não presta atenção e vai fazer besteira presta atenção a cada detalhe então as nem assistir o vídeo compra que aconteceu agora esses dias o cara não assistiu o vídeo falando para não comprar o computador pois ele não foi comprou agora ele veio no meu WhatsApp tá triste como é que eu melhor não tem como melhorar o computador não não vai rodar cara eu falei para não comprar computador tá lá roda tudo e não rodava eu falei no vídeo passado sobre isso repetindo só para você que tá chegando agora e ficar atento então os computadores aqui que indicou no canal não tem uma pessoa que teve problema porque porque computadores que eu mostro teste eu explico como que roda então a pessoa chega já espera aquele computador e ele vai entregar tudo que ela espera porque ela assistiu o vídeo e não vai jogar dinheiro fora não vai perder dinheiro então considere menos 200 reais menos 100 do frete menos 200 esse computador tá saindo 1800 reais é assim que você tem que ver se você achar não cara eu vou pegar aqui aí vai pegar esse esse um exemplo isso aqui da pichal aí você vai pagar 200 para o cara montar aí vem uma memória com defeito pode vir é oito giga só tá rodar pichal oito giga lá é 16 aí você vai pagar o frete aí quando você vai poder parcelar esse computador vai sair quanto 2500 reais não tem algumas economia que a galera me procura fala é absurda não tem lógica esse contato tá saindo 1800 se você considerar que o frete é sem se você considerar é que tem 200 reais de juro se fosse parcelar em outro site então tá muito bom e o frete é grátis e não tem nenhum real de juro em 10 vezes tá aí tx games e a amos vai enviar loja confiável pode pegar sem medo depois vem aqui coloca o relato como que foi a sua compra e o que eu indico é isso aqui a cara você comprou esse produto pela última vez primeiro comprei galera comprei de novo mesmo que isso que eu indico aqui para vocês um colega meu pediu para mim comprar para ele e eu comprei o que estou esperando chegar eu já comprei o cara falar cara você ficar comprando direto agora esse que é o melhor eu não acabou já tentei montar ali um teclado tópico headset tópico mouse top não não tem não consegue montar desse preço então comprei de novo pessoal 249 tira o frete r$ 50 sai 200 tira o juro mais r$ 50 saiu r$ 150 que parcela em 10 vezes 124 e 99 não tem como esse headset ele tem um RGB aqui do lado as almofadas abafa que não dá para você se você ligar uma música e se você ligar e colocar uma pessoa te chamar dos dois lados você colocar no seu ouvido não dá para ouvir uma pessoa chamando você essa alça aqui isso é uma cabeça da cabeça maior usar não tem como ele não vai ficar frouxo igual a maioria que eu vejo aí até um de mais caro aí fica dessa forma tem um RGB nylon no cabo o cabo é protegido com nylon então se você puxar para quebrar menino puxar você puxar sem querer não quebra fácil o teclado é com esse led aceso ele fica piscando tem a tecla fn tem esses atalhos aqui em cima que é excelente atalho de você entrar direto o navegador sem ficar procurando íncone atalho de entrar em você na hora que receber você vai ver e tem um cedilho para quem quer trabalhar com digitação ainda dá para jogar e o mouse ele vem também com o nylon é 3200 dpi só para você ter ideia o mouse comum ele é 800 dpi então esse aqui é um mouse realmente game tem essas teclas do lado de atalho para você voltar igual se eu clicar aqui vai sair dessa tela não vou nem clicar no meu meu tem essa tecla que que é o mesmo né e tem um RGB também fica mudando de cor meu tá vermelhinho ó mudando de cor aqui aí vermelhinho foi para amarelo e assim vai o ex-zone fica mudando de cor fica mudando de cor bem legal muito top tá esse produto aqui vou deixar o link aí também e aí tem o monitor baratinho parcelado em 10 vezes de 3269 é o que eu indico da TGT é um monitor top porque porque o padrão é cinco milissegundos esse aqui é um monitor simples mas ele é três milissegundos 60hz para quem quer pegar com atlon 326 reais tá muito top o preço tá muito bom mesmo então pega aí ó monitor de 17 polegadas vou mostrar outros monitores tá game melhores do que isso aqui mas para quem quer pegar um PC economizando essa aqui ótima opção aí tem a opção aqui também olha esse aqui fica melhor do que você pegando esse aqui preste atenção galera tá se você pegar esse 1600 vamos arredondar 16 não frete né 1600 aí você cara vou pegar aquele monitorzinho né 1700 1800 1900 e 1900 vamos arredondar 1900 reais vai pegando esse aqui esse aqui se você olha e é isso aqui pessoal isso aqui a galera não vê as está ansiosa para comprar e não vê se você pegar esse aqui o monitor de 19 ele vai sair 1999 vamos considerar que esse monitor aqui sai dois mil reais esse monitor que tá saindo menos de 500 reais porque porque o computador sozinho ele tá 1550 então tá saindo aqui ó tem 450 reais esse monitor aqui tá esse aqui 326 então tá muito barato monitor de esse aqui é 19 esse que é widescreen aqueles achatado que eu acho melhor tá tem 19 polegadas então tá aí para vocês muito top mesmo a cara eu queria pegar outra opção então tem outra opção com gabinete mais game já é com 16 gigas de memória e com monitor maior de 21 para quem quer opção game já vem aqui aí você pega esse aqui e pega esse kit teclado e mouse depois fala meu amigo quando chegar isso aqui para você a caixa que vem isso aqui vocês vão ver até a caixa bonita não vem o negócio todo solto não aqui é tua caixa toda game bem bonita mesmo top demais então você pode pegar isso aqui aquele teclado e mouse pronto 8 7 aí vem a base também tá pessoal isso aqui vem a base eu só voltar aqui porque a galera às vezes a não vem aqui não vem essa base que também do mouse tá completinho aqui quatro em um tá 249 aproveita enquanto tem esse produto aí o preço tá muito bom e o teste jogos aqui no nesse nesse canal aqui que eu já ativei o sininho já me inscrevi já deixei o like faz o mesmo nesse canal aqui a gente tá preparando conteúdo para ajudar a você escolher o computador de vocês e tem gente que não dá o like só assistir aí depois vai não vou dar o like não que eu só tô passando aí vai procurar de novo o outro computador acha de novo mesmo canal aí não vou tá passando de novo não galera dá o like escreve logo acaba com isso a motivar para mim continuar trazendo conteúdo para vocês 60 fps no GTA 5 lembrando que aqui é com 16gb tá então aquelas versões de 16gb que vai entregar esse desempenho aqui e para ele vai rodar vai fortnite The Sims todos os jogos é 720p no baixo cara vai rodar Call of Duty o ar Zona não pessoal mas dá para você melhorar esse computador e fazer ele rodar igual falei anteriormente colocar mais colocar uma rtx é uma ótima opção muito top mesmo eu vou colocar aqui também outros jogos como o fortnite o cara poderia ter abaixado mais aqui o fortnite para rodar melhor mas ele não abaixou mas rodou bem ainda tá 38 40 fps vai ficar variando aí dá para bater 60 fps no Fortnite se você diminuir mais aí é o poder gráfico desse jogo roda muita coisa eles têm eles testarem vários jogos e roda Valorant colocar o The Witcher 3 bem que é um jogo pesadão o cará que tá aqui roda cara The Witcher 3 cara ele era rodado de 23 Pois é vamos ver aqui como é que ele vai colocar é esse jogo e como que vai rodar só para vocês terem ideia aí ficou rodando 28 teve uma mínima de 25 mas ó ele tá rodando no limite pessoal mas pensa só você pega um precisão de 1500 reais e consegue não poderia nem abrir esse jogo né seu jogo é pesadíssimo não poderia nem abrir a roda na 28 você colocar um rx 550 colocar uma colocar 1.050 ti já vai rodar o The Witcher 3 a 40 50 fps colocar 1.050 ti bate 60 se você colocar ali tudo no baixo então só para você ter ideia do computador que você tá comprando lembrando que a versão com 16 16 GB cara a versão com 8 GB aí vai vai nem rodar vai ficar travando aí quando você colocar mais 8 essa versão aqui tem que colocar mais oito para bater aquele desempenho lá então é esse computador aqui tô falando que roda aquele jeito lá é eu mostrar outro aqui esse aqui não é 8 GB tá E você depois pode adicionar mais oito ficar daquele jeito mas vai rodar o Free Fire e Fortnite só o FPS que é menos e esse outro aqui é também vai rodar daquele jeito olha esse computador aqui eu tô trazendo a comparação porque tem uma galera que escreve no comentário Ah eu vi no site não tá aqui na pichal não é montado 3.000 reais falta dois centavos a 3.000 parcelado aumentou 400 reais é por isso que eu tô indicando aqueles lá lá pessoal parcela sem juros lá aí dentro da da terabytes tá 3579 parcelado 4200 é um Ryzen 5 5600G com 16 GB com ssd de 480 e aqui um ssd que aumentou mesma coisa vai dar aí na hora que você instalar o Windows vai sobrar mesma coisa 16 GB também esse que não vem montado e esse aqui quando seleciona para montar vai para esse preço aqui muito alto aqui dentro da shopping info tem ele que é o que eu indico tá 3228 vem com ssd já em ponto 2 de 480 16 GB Ryzen 5 5600G e vem com os fãs cara vem com os fãs mesmo tá aqui pessoal na descrição e tem pessoas que já compraram vem com três fãs RGB e esse eu vou até mostrar o teste em jogos tá para vocês e tem na Amazon mais barato cara que economizar quer pegar um precisão game com RGB na frente acrílico do lado top meu amigo é isso aqui não é um real de juro vamos tirar vamos fazer o seguinte agora ó tira sem ar do frete em 3.100 quando parcela não cobra um real de juro tira 200 eu acho que vai ser uns 300 reais a mais se você for reparar aqui o da puxar ó olha o juro que cobra 400 reais a mais tira 400 reais a mais agora aqui só para vocês pessoal tem que olhar dessa forma para para você conseguir comprar um computador barato tira dois mil e setecentos reais esse computador tá saindo porque você vai parcelar em dez vezes e você é não vai pagar o frete então considerando o juros da pichal e da terabytes você vai pagar dois mil e setecentos reais muito barata a mais o ssd vem 240 dá muito jogo eu tava usando eu tô usando de 120 agora até e que você coloca depois no hd secundário dá para instalar gta 5 free fire fortnite e não vai encher ainda vai sobrar espaço no ssd tá é um rgb na frente loja confiava mas o envia e aí tx game é que manda que vende o produto muito top tá aí tem esses dois aqui vou deixar isso aqui tá mais barato e tem esse aqui com gabinete mais simples com 16 gigas para aquele cara que quer para coreldraw photoshop vai ter o mesmo desempenho dos outros dois que eu mostrei para vocês porém mais barato por causa do gabinete tá a fonte também mais simples vem com ssd de 240 porque tem gente perguntando que era um computador de 1500 pois essa opção aqui 1595 dá para você editar vídeo é trabalhar com imagem com foto e ainda jogar e estudar dá para fazer tudo com esses computadores atenção pessoal esses computadores aqui é dá para fazer qualquer coisa computador game não é só para jogar não qualquer coisa quer dizer que ele roda jogos também ok que tem as pessoas colocando a conta só indica computador gay não pessoal computador é normal é um computador só que roda jogos tá bom game é porque é mais forte tem uma placa de vídeo aí por isso que ele é game e tem essa opção também aqui de monitor que eu falei que mostrar para vocês 144 reds 1 mil e segundo 1246 aqui já tem um juro tá mas considera que o frete é grátis né então o juro tem um computador aqui de 100 reais sempre vai dar mais de 100 um pouquinho muito bom o padrão é 60 rets e eu monitor da LG 24 polegadas e tem dois HDMI duas entradas HDMI e tem uma display post e a tecnologia FreeSync muito top tá aí para vocês armas vendendo entregando eu muita vontade de comprar esse monitor aí e tem esse outro de 25 da LG também porém isso aqui já é é um painel IPS o painel aí com as as cores mais vivas do que isso aqui mas meu amigo você nunca teve um monitor game você pegando desse aqui você nem sabe o que é essa questão de cores mais vivas o que importa muito a é o que importa muito mesmo essa questão que 244 rets nesse caso aqui por causa desse preço que tá muito bom 246 reais a mais né você vai pagar eu pegar aquele outro lá mas caso seu dinheiro tiver limitado aí você pega esse aqui mas parcelando vai para 1111 então fica bem próximo os dois os preços mas frete grátis Amazon também vendo entrega esse aqui é 75 rets inferior aquele lá e não tem a tecnologia da AMD nesse aqui porém é um monitor top e muito bonito algumas pessoas já compraram também muito top tá vinte e vinte e três e três polegadas setenta e cinco rets muito top mesmo 25 tá E tem esse kit que eu vou trazendo para galera que quer comprar completo para edição de vídeo porém só tem oito giga tem que adicionar mais oito tá para ficar bom e dá para jogar que não tá importando para gabinete nem para monitor para trabalhar três mil e trezentos e dezesseis reais é parcelado vai três mil e quinhentos aí para vocês vou deixar o link também desse produto e o teste em jogos só para você ter ideia meu amigo como que fica no csgo o raiz em cinco cinco mil e seiscentos e com 16 gigas se você tá passando de 100 FPS que você precisa 60 156 148 127 100 130 98 ele vai ficar nessa média aí é de 100 FPS então se você pegar olha isso aqui pessoal esse computador aqui esse monitor né e esse computador aqui meu amigo você vai jogar o CS aí é difícil alguém ganhar de tuca um monitor de 60 rets tá se você for um cara aí que treina bastante porque você vai ficar na frente vai levar vantagem pode GTA 5 Sim Free Fire e Fortnite eu vou colocar logo o jogo bem pesado só para vocês terem da Call of Duty Warzone eu jogo tranquilamente com esse processador inclusive eu tava aí com um semelhante a esse dava para jogar e aqui o carro do jogo 44 41 FPS só com a Vega 7 com 16gb a versão de 8gb não roda bem é a versão 16gb vai rodar roda GTA 5 Free Fire e Fortnite CS GO Valorant The Sims eu vou ter que falar aqui mais ou menos umas três quatro horas e não vou conseguir terminar todos os jogos que rodam tá então não tem como eu falar é muita coisa que roda o computador excelente dá para colocar uma um upgrade legal upgrade que eu indica é um um RTX uma 2060 uma 3060 Ti esse ele vai conseguir levar não precisa trocar o processador desse Ryzen 5 5600 ele leva essas placas de vídeo então até para você aí que quer economizar né é no futuro pega logo ele depois adicionar só uma placa de vídeo seu computador vai rodar todos os jogos que existem não dá para fazer Live tá dá para fazer Live e jogar muito top eu conto com o like de vocês com a inscrição pessoal todos os comentários vou deixar aí abaixo no comentário fixado todos que indico e coloca aí o que que você comprou o que que você tá buscando qual o seu objetivo e dá o like para mim ver que vocês estão gostando e continuar trazendo inscreva-se no canal e ativa o sininho também até a próxima e falou E aí